Eu vou estar aqui morando E eu vou partir a teoria Para olhar A minha cabeça Oh, 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 oh E eu tenho que ser olhado Porém, você vai mais pra cá Eu tenho que ver E saber Oh, 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 oh Seu jeito de manusear Não quiser Mas eu vou só bater E ser assim E eu vou não vai chorar Se embora eu não estava Se embora E hoje é dia do trabalhador Hoje é dia de vocês Se embora eu não vou me morar A gente vai chorar Bom Me convidou para Pensar no esposo Pergou o mundo aberto Se não deram por voz Pergou o mundo aberto Se ia arrepiar Fiquei sem medo Com o teu coração Com o teu coração